Fato Maringá.com, hoje aqui na Associação dos Municípios do Setentrião Paranaense, a MUSEP, porque estamos recebendo aqui a visita do Superintendente do Governo Federal, pelo Ministério da Saúde, o Luiz Armando Hirtal, que veio aqui para falar da reconstrução do sistema de saúde no país, que passa através do PAC e de alguns pilares que o senhor ilustrou aqui para os prefeitos. Vamos falar brevemente do que foi uma explicação muito longa, muito completa, e que a gente percebeu que agradou muito aos prefeitos. Vamos falar um pouco desses pilares. Certo, a ideia do Programa de Aceleração do Crescimento lançado pelo Presidente Lula é justamente na área da saúde reforçar duas ações que são estruturantes para o SUS em toda a região, que é a atenção primária à saúde e a atenção especializada. Então, essas duas áreas vão ter um investimento muito importante no sentido de ampliar a cobertura da saúde e da atenção primária nos municípios e ampliar também a cobertura da atenção especializada. são investimentos para o Brasil inteiro na ordem de 21 bilhões de reais. E você veio aqui, trouxe, invertendo um pouco os papéis, o Ministério veio encontrar os municípios e para falar desses recursos, inclusive de recursos que estão parados, que não foram utilizados. Isso, a ideia é que a gente se aproxime, que o Ministério da Saúde se aproxime cada vez mais da população. A nossa intenção é conversar muito intensamente com os secretários municipais, com os prefeitos municipais no sentido de otimizar os recursos. E por isso a gente falou desses recursos que já estão nas contas dos municípios e muitas vezes os gestores não sabem que esse recurso já está, que esse recurso existe e como que a gente pode fazer para utilizar da melhor maneira possível para melhorar a saúde da população. E falando de recursos, uma das reivindicações principais dos prefeitos é a transformação de fundos de investimento que servem para fazer compra, para comprar uma ambulância, para construir um prédio e tal. Tudo que mais, na verdade, os municípios sofrem muito é com o custeio, é a principal reclamação. Eles dizem, olha, no nosso caso aqui do Promo, o ZEP, investimos mais de 80% em contraposição àquilo que vem do governo federal e também do governo estadual. Existe a disponibilidade, já existe isso a nível federal e no Paraná está se trabalhando através do Ariusso para que isso também aconteça. É preciso olhar para essa situação com bastante atenção? O governo federal está disposto também a ter maior percepção dessa necessidade? Sim, com toda certeza, porque a gente entende a necessidade que os municípios têm. Então, os investimentos do Ministério da Saúde estão contemplando nos diversos programas esses recursos necessários, tanto para o investimento como para o custeio das ações de saúde. A ideia é melhorar o atendimento à saúde da população. O senhor veio aqui e falou do SUS, nem precisava dizer, falar da importância que é o SUS, que poderia muito bem se chamar até com um P na frente, é o Plano de Saúde Universal do Brasileiro e que veio fazer com que a população percebesse a grande importância foi realmente a pandemia. E agora trouxe também uma grande novidade, que além da universalidade, é também uma cobertura integral, inclusive com essa novidade sobre a questão do SAMU, com a volta dos helicópteros, muita coisa boa. Sim, tem muita coisa boa acontecendo. A ideia do governo federal é expandir a cobertura do SUS, não só na atenção primária, mas também na atenção especializada, fazer com que, através da regionalização das redes de atenção à saúde, todas as pessoas possam ser atendidas e com cada vez mais qualidade. O governo federal, através do Ministério da Saúde, vive um momento bastante importante, com a escolha da ministra Anísia Andrade para ser presidente na próxima edição do G20 dos Ministros da Saúde. A ideia do governo federal é reforçar a noção de que saúde só se faz com ciência. E a ministra Anísia é uma cientista, é uma pesquisadora na área de saúde, e isso reforça a importância da saúde estar relacionada com a ciência. Por exemplo, na questão da vacinação. Nós precisamos recuperar as coberturas vacinais e, com isso, reforçar a importância da vacina na vida das pessoas. Muito bem. Então, com o superintendente do Ministério da Saúde, no Paraná, vamos repetir por gentileza o seu nome. Como é que o prefeito que não conhece ainda, vocês estão passando por todas as prefeituras, e não só, na verdade, não prefeituras, pelas associações, para divulgar o que o PAC está trazendo de bom. Como é que o prefeito, onde que encontra o superintendente aqui no Paraná? Sim, a superintendência do Ministério da Saúde do Paraná fica em Curitiba, na Rua Cândido Lopes, 208, e estamos à disposição de todos os prefeitos e secretários municipais de saúde. Muito bem. Então, com Luiz Armando Hirtal, José Carlos Leonel e Ligiane Ciola, para o Fatomaringá.com. Tchau, tchau.